O pontapé de saída do jogo Portugal-Estados Unidos está marcado para domingo, mas antes disso é preciso treinar, ajustar técnicas para ganhar um jogo que pode ser decisivo para a seleção portuguesa. Em conferência de imprensa, Hélder Postiga lembrou que Portugal tem dado boas respostas em encontros decisivos. Portugal normalmente nestes jogos, quando são decisivos, tem respostas positivas. Espero que assim seja, recuperar esse espírito contra a Suécia talvez vá ser importante, porque fomos de verdade que conseguimos passar uma imagem para dentro de campo, que é realmente a imagem que somos como grupo e, como eu disse, espero que estes dois jogos importantíssimos saiam a nosso favor e conseguimos o operamento. Nós jogadores sabemos daquilo que fizemos no jogo. Não foi um jogo bem conseguido, é uma derrota bastante dura, mas é como eu disse, numa competição tão curta há que levantar a cabeça rapidamente e pensar no próximo jogo. claro que deixo a marca uma derrota desta embregadora e mesmo quando vinhamos de resultados positivos nos Estados Unidos a equipa estava confiante. depois da goleada sofrida frente à Alemanha por 4 a 0 na estreia, Portugal está praticamente obrigado a vencer os Estados Unidos no próximo domingo para manter as esperanças de apuramento para os oitavos de final.